Um acidente entre uma carreta e duas motos deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida Meu Deus do céu, na manhã de hoje na MG 424, o acidente aconteceu próximo a São José da Lapa Aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, vamos acompanhar De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma das vítimas sofreu esmagamento de crânio Enquanto outra vítima estava presa pela perna entre as ferragens Os militares fizeram o trabalho de primeiros socorros e o helicóptero Arcanjo realizou o transporte aéreo do sobrevivente Que foi encaminhado ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, para o atendimento emergencial O acidente causou congestionamento na rodovia e as equipes de socorro continuaram trabalhando na remoção dos veículos para a liberação da pista Ai meu Deus do céu, um acidente gravíssimo em as cenas ali do local do acidente Nossos sentimentos para os familiares da vítima fatal Sexta-feira é dia de pegar a estrada, muita gente vai pegar a estrada Todo cuidado é pouco, gente, todo cuidado é pouco Mais vale perder um minuto esperando do que perder a vida Então você que vai pegar a estrada nesse final de semana Muita paciência, muito cuidado E que Deus proteja todos vocês Cadê o Junoflex? Olha a gente, eu pico